Fala pessoal, tudo bem? Fico com vocês. Hoje eu estou ensinando para vocês aqui como conectar um fone de ouvido no seu aparelho. No meu caso é isso aqui, basta eu abrir a caixa, o fone já liga automaticamente, esse fone é liso para aparelhamento, né? Mas no seu você pode estar necessitando aí tirar o seu fone da caixa. No meu caso é que não precisa, né? Você vai vir aqui, vai ligar o seu Bluetooth e vai segurar em cima. Segurando aqui em cima vão aparecer todos os aplicativos para aparelhamento, né? No caso aqui, o nosso é esse, Airbus H Airbus 504. Você vai clicar, vai parear, vai clicar em parear, vocês podem ver aqui, ó. Ele já vai conectar automaticamente o fone, tá? Já está conectado. E tudo que for fazer aqui, já vai, é... Todo som que você pôr no celular, música, já vai estar saindo aqui no fone, tá? Eu não vou fazer o teste aqui por diretrizes do YouTube, mas você pode estar testando aí que vai funcionar perfeitamente no seu fone do canal, a menos que esteja com defeito, né? Estou fechando aqui, já vai desligar o... O... Coisa, né? Vocês podem ver que já... Sumiu, não, está mais conectado. Porque eu fechei e desliguei o fone. Mas na hora que eu abrir, já vai conectar automaticamente. Espere conectar ali. Estou fechando, depois de um tempinho vai desativar, viu? Bom, é isso. Foi o teste, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.